Bom, todo mundo sabe quem tá do meu lado, sabe meu desejo, então faz uns 6, 7 meses que eu tô correndo atrás disso, pra realizar esse sonho, essa vontade, é um desejo, né, então o ser humano tem isso, então eu quero compartilhar essa alegria, essa minha alegria com vocês, consegui, tá aí ó, consegui colocar as molinhas Redcore na montaninha, ficou demais viu, o carro ficou outro pra andar, como eu ando com ela praticamente vazia, então, depois eu vou fazer um, um view geral pra vocês, tá aí ó, minha bichinha na veia, valeu.